E essa história? Manequins guardam fila em Salvador. Gabriel Nascimento. O que é isso, Gabriel? Manequins são usados para guardar lugar na fila do recadastramento do Cádio Único em Salvador. Os objetos foram utilizados por aqueles que não quiseram passar a noite na rua com medo da violência. Essa cena foi registrada ontem, no centro da cidade, durante a abertura de um novo ponto que oferece o serviço. Ainda assim, nem todo mundo conseguiu o recadastramento, como reforça a diarista Adriana dos Santos. Só deu sem ficha, sete horas. Todo mundo esperando, como aqui tem no comércio também, né? O Crais. Não tem jeito, mas todo mundo brasileiro é isso, né? Caixas de papelão e tábuas também foram usadas na fila. Cadastro Único, Cádio Único, que é o que você acaba usando em vários programas sociais do governo. Tragicômico, mas... Não é só manequim, tem caixa de papelão, tem lata de tinta, galão de água, tábua. É suco de Brasil, né? Você ter que passar a madrugada numa fila pra receber um benefício de um programa social. Fazer um cadastro, né? Pra fazer um cadastro pra participar de um programa social. Mas aí você não quer passar a madrugada porque você tem medo de ser assaltado. Mesmo estando todo ferrado na vida, precisando se cadastrar pra fazer parte de um programa social, você tem medo de ser assaltado. É a tragédia brasileira, se materializando na forma de um manequim, né? É engraçado, tem o seu lado cômico, mas é triste demais um negócio desse. Que país. É engraçado, tem o seu lado cômico.